O último episódio de Minecraft Aether, porque hoje é dia de doideira. Hoje nós vamos enfrentar o primeiro boss aqui do Aether. Hum, parece que eu preciso daquele com uma careta. Ah, tá bom, né? Meu Deus! Ô, ele tá vermelho! Ele tá mais rápido! Ele tá mais rápido! Calma, agora eu não posso vacilar, eu não posso mais parar pra comer. Mano, olha minha vida. O nosso coelhinho algodão doce, na minha opinião, é a criatura mais fofa do Aether. Mas tem uma que pode competir com ele logo de frente. Mas primeiro... Algodão doce, você poderia... Sobe aí, sobe aí. Tem que falar uma coisa aqui, ó. Bom dia, gente! Bom, mais um dia de mês lajota, mais um vídeo pânico de Aether. Série muito doida que eu tô amando fazer. Espero que vocês também, pra quem não viu ainda, a playlist completa da descrição, aproveitando os episódios. E hoje nós estamos na nossa casa. Uma casa que é muito linda e eu tava pensando uma coisa. Quando a gente fez a nossa casa, a gente fez a janela dela de nuvem azul, porque é transparente e é bonita. Mas a nuvem azul é aquela que quando a gente pisa, a gente voa super alto. Como vai se eu pisar nela aqui que tá no teto? Eita, ó! É como se eu tivesse voando na janela. Mas não acontece nada, né? Pra quem não tá ligado, ontem a gente foi naquela dungeon ali, olha. Bem ali. A gente derrotou o primeiro chefe do Aether. Ele é o chefão de bronze. O próximo é de prata, depois o de ouro e depois o boss final que nem aparece nessa lista. E se vocês olharem aqui, tem duas missões interessantes. A primeira é quando os porcos voarem, que é pra gente voar num porco que tem asa. E a do encobadora, que é agora você é minha família no nome da conquista. Hoje eu quero trabalhar em cima disso. Na real, o fato de eu ter feito essa parte aqui da casa é especificamente pra isso. Eu também tô pensando em trocar a janela da nossa casa, pra o algodão doce poder ficar aqui em cima com a gente. Deixa eu fazer as contas aqui, peraí. 3, 6, 12, 18, 19, 20. Nossa casa aqui nesse andar usa 20 vidros, no caso. Eu tenho 13 painéis de vidro. Vamos ter que ir até a quantidade de 20. Aí, eu tenho como fazer corante azul? Como eu faço corante azul? No Aether, no caso, né? Isso aqui tá corante azul? Ó, se eu clicar no vidro azul claro aqui, nesse aqui é o ciano, clica no vidro azul claro, pode ser. E depois eu clicar no lápis azul, que é o corante aqui, pra conseguir ele, o único jeito é no lápis azul normal do Minecraft. Já o azul claro, é ou com a arquidia azul, ou com osso e lápis lazuli. Então, o que dá a entender, é que não tem nenhuma flor aqui do Aether, que dê corante azul. Eu achava que aquela maçã azul, a blueberry, funcionava assim, mas não, não funciona. E essa árvore azul também não dá corante, então nos sobra apenas uma opção. Esse foi minha gata miando, isso não é uma opção não, tá bom? É o CD moinhos. Querendo ou não, os demoinhos trazem pra nós itens lá do mundo de baixo. Então, existe uma chance que drop lápis lazuli. Se dropar três, já é o suficiente. E ó, dropou um graveto. Estamos quase lá já, né? Ou não. Slime, pode vir, agora eu tenho uma espada de fogo. É, esse redemoinho não dropou. Aqui eu consigo com essa flor aqui, o corante branco. Na real, o cinza claro, mas eu não quero muito ele. Olhando aqui na lista do mod, a gente só tem flor roxa e branca. E também tem uma folha decorativa de Natal? Legal. Espera, mas e se eu misturar esse corante cinza claro com o corante roxo dali? O que acontece? É um grande nada. Mas bom, voltando pro esqueminha das moas. O que eu quero é domesticar uma moa. E como vocês podem ver, aqui temos uma moa azul, que por sinal não tá atacando a gente, legal. Uma moa laranja, muito fofinha também. E uma moa branca. Essa que vai atacar? Não. Teoricamente, as moas funcionam igual as galinhas. Elas podem do nada dropar um ovo. E dropando um ovo, basicamente a gente vai poder chocar uma moinha. Porém, tem vários tipos de moa de várias cores. E consequentemente, vários tipos. A moa funciona igual o cavalo. Pode ter uma velocidade, uma vida ou uma altura de pulo diferente. Eu não sei qual que eu quero ter, tem vários tipos. Tem uma em especial que eu tô bem na dúvida, que é uma moa que a gente viu lá no templo da Valquíria, que é uma moa rara, uma moa preta de olhos vermelhos. Será que ela é uma super moa? Ó, seguinte, eu tive uma ideia aqui. Não sei se vai funcionar ou não, mas eu vou ficar perto daqueles demônios ali, ó. Pra ver se eu consigo o lápis lazuli pra fazer o vidro azul. Enquanto isso, eu vou ficar na torcida que alguma dessas moas drope algum ovo. Porque aí a gente vai poder fazer o teste. Aliás, eu vou precisar derrotar essas plantas aqui venenosas, por causa que ela dropa esse... Essa pétala de Aeshor. E essa pétala, ela é usada pra alimentar as moas neném. Bom, eu acho que o mais prático é dividir nossos objetivos em partes. Então, primeiro, vamos pegar essa comidinha aqui. Cinco tá bom. Ai, ô, ô, ô. Que isso? Agora, vamos ficar perto das moas aqui, na esperança que elas drope um ovinho, né? Ó, um carvão aqui, ó. Eita, aqui tá meio perigoso de descer, porque tem pouco slime aqui, ó. Mas ali tem uma moa. Mano, como tem tanto slime aqui... Pronto, quase não tivemos que derrotar slime, né? Quase. Consegui até um flint aqui. É, mas a moa até agora nada. E aí, galera? Droparam algo? Meu Deus do céu, moa! Quase que eu tinha certo. Ela come isso daqui? Não. Bom, já que essas moas aqui não tão dropando, eu vou concluir que, por enquanto, elas ainda não tão dropando ovos. Vamos atrás de outras. A parte boa é que, pelo menos, elas não atacaram a gente, né? Mas a gente pode voltar aqui depois. Vou tentar pegar um pouco de areia pra gente fazer os painéis de vidro lá que a gente precisa. Aí, logo em seguida, a gente vai atrás das moas perto do Templo da Valquíria. Se bem que a moa por onde tá com a gente, depois a gente derrotou o último chefão ali, né? Será que tem alguma coisa a ver? Na real, eu vou entrar nessa dungeon aqui, já que a gente já explorou ela uma vez. Agora a gente não precisa mais ter medo do que vai ter aqui. E vamos abrir os baús dela aqui. Olha, cascalho! Esse bloco, eu não sabia que vinha. Aqui, ó, a outra entrada. Ó, mais dardo encantado, picareta... Uma capa! Vamos equipar a capa. Que bonitinha, parece o slime azul. Eu quero mais capas. Achei uma outra, mas eles é igual. Ó, ali tem uma moa, mas... Essa moa é agressiva. Mano, será que... Ah, não dá. Eu ia tentar roubar o drop bônus que tem aqui no baú. Mano, quer saber? Eu acho que eu vou derrotar esse chefão aqui só pra ver o que dá. Vou tentar trapar ele aqui, né? Só pra, né? Só pra rir. Bom, eu vou tentar derrotar esse chefão aqui, mas de forma bem resumida, porque no último vídeo eu já derrotei ele. Ele não tá tomando dano? Tomou. Ah, ele quebra a parede. Tá bom, tamo aqui quase derrotando ele já. Tá sendo até aqui facinha agora que a gente já aprendeu a derrotar ele, né? Só essa fase final que ele fica super rápido, que é um pouquinho complicado, mas nada demais. Aí, ó, foi. Vamos ver o que tem aqui. Outra espada de valquíria. Legal. Um escudo de repulsão. Faca de trovão. Legal. Comidinha dourada. E um arco da Fênix. Mano, eu equipei o escudo. Olha aqui. Ah, peraí. Bom, essa faca do trovão é bem como diz. Aonde eu acertar ela vai dropar um trovão, por exemplo, ali, ó. Bom, de qualquer forma, a gente conseguiu até aqui bastante loot, né? Vamos pra casa fazer um capacete novo que o nosso quebrou. E vamos ficar perto daquelas moas novamente pra ver se elas vão dropar ovos. Na real, vamos ficar agora já perto delas. Não é não, coelhinho? Porque pelo que eu entendi... Ué. O escudo de repulsão não me defendeu? Mas enfim, pelo que eu entendi, as moas que não atacam a gente são as que podem dropar ovos. Ué, mas as moas que estavam aqui sumiram? Aquela ali é venenosa. Bom, fazer o quê, né? Vamos pra casa, guardar esse montão de coisa e se preparar pra encontrar uma moa até elas droparem os ovinhos. Na real, elas estão aqui. Já droparam algum ovinho? Não. Bom, mas elas estão aqui até agora. Eu acho que elas não vão embora. Então, mesmo assim, vamos guardar nossos ídolos. Gente, gente, gente. Eu tava vindo, eu tava voando até aqui. Quando, de repente, antes de eu pousar pra ficar esperando a moa dropar um ovo, ela dropou. Obrigado, fofo. Ah, obrigado, obrigado. Temos um ovo azul de moa. Deixa eu ver o livrinho aqui que explica. Um ovo dropado por uma dama azul moa. E se a gente colocar na incubadora, a gente vai ganhar uma moa com três pulos médios. Não entendi isso bem. Pulo no ar. E a moa mais comum de todas. Tá, então a gente fica perto daquela moa dourada. Então vai conseguir um outro tipo de ovo. É isso? Foi o que eu entendi. Olá, amiga moa. Olha a minério do cara aqui. Ué? Ovo de moa laranja tava aqui na água. Ela é mais ou menos comum. Ela vai dar um pouco menos de pulo, mas ela é mais rápida. É, isso realmente ela é. Tá, agora só pra ficar com chave de ouro aqui, a outra moa vai ter dropado. Aquelas duas ali são de ataque. O olho dela são verdes. Aquela ali é moa de boas. Vai ter o ovo dela aqui. Pera aí. Vou pegar ovo, vou pegar ovo. Sai, 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 sai. Tá, escapamos. Mano, aqui definitivamente não é um local seguro. Tem 40 mil slimes, planta venenosa e briga de moa? Tá, vamos ver esse livro aqui. Ovo de moa branca. Ela vai pular 4 de altura e ela é decentemente rara. Legal. Pera aí. Temos o ovo de moa branca, azul, laranja e tem da moa marrom e da preta. Mano, quer saber? Eu quero ter todas as moas possíveis. Vamos praquele templo da Valkyrie que tinha lá longeão e lá a gente vai achar a moa preta. Daí é uma onda, você vai ter que procurar também, mas agora nós vamos ter uma família de moas. E vamos pegar esse minério aqui. Dá licença, coelhinho. Vamos pegar esse minério aqui rapidinho, por causa que a gente precisa fazer um capacete novo. Ó, nove já, boa. Vamos coelhinho. Mano, algodão doce. Ó, tava dizendo que sim aí, ó. Mano, muito companheiro meu, ele sempre tá me ajudando. Mano, e pior que eu vou falar pra vocês, de verdade mesmo, eu tava bem desesperançoso, achando que ia dar tudo errado, quando de repente, bum, começou a dar tudo certo. Eu fiquei muito feliz agora, vocês não têm ideia. Mudou completamente o meu dia e a minha aventura de pai de pet. Eu acho que não existe uma aventura minha no Minecraft que eu não vire pai de pet, né? Acho que isso é um fato já, né? Ó, a gente vai cair nessa nuvem aqui. Depois dela, a gente vai dar um pouco mais, pra depois ter o templo da moa. Hoje, até me confundi. É o templo da Valkyria. E olha só, estamos aqui já no templo da Valkyria, pertinho de casa, e aqui nós temos uma moa meio laranjada, que talvez seja marrom, e temos uma moa azul escura, com o olho vermelho. Será que essa é a moa preta? Vamos descobrir aqui, ó. É, nenhuma delas são atacando a gente. Nossa, olha essa daqui, mano. Ela parece ser até malvada, né? É uma tenebrosa. Mas, bom, nenhuma delas, e nem essa azul aqui, e nem o porquinho estão atacando a gente. Então, acho que a única coisa que eu não sei é ficar aqui tranquilo, esperando, né? E aí, vocês já viram falar do mês lajota? Ô, mês lajota é da hora, hein? Dois vídeos todo dia no canal do lajota. Mesmo quando ele para pra descansar um pouquinho, porque cansa, né? Mas cansa às vezes. Olha, escudo ativou de nada. Acho que é shift que ativa o escudo. Bom, acho que não me resta muito fora esperar agora, né? Gente, passou tanto tempo, que eu até prendi eles aqui pra ficar mais fácil. A moa azul acabou de entregar um ovo. Eu vou pegar, não, deixa ali. E eu acho que eu vi mais um barulho, então, teoricamente, as duas mojas... É, temos todos os ovos de moa. Azul. Peraí, deixa eu pensar aqui, ó. Ó, moa. Um, dois, três, quatro, cinco. Temos aqui, ó. Branco, azul, marrom, preto e laranja. Temos, literalmente, todos os tipos de ovos de moa. Mano, doido demais. Agora, vamos simplesmente pra casa, pra gente poder ser feliz sendo pai de pet. Vamos ter vários pets diferenciados, hein? Bom, se passou um tempo, estamos aqui em casa, mas eu aproveitei pra pegar umas linhas no caminho. Eu peguei o máximo que eu pude, já que é muito difícil conseguir. E também, coloquei aqui os vidros pra esquentar. Se eu não me engano, tem um vidro aqui nesse baú. Então, com isso, a gente vai poder fazer aqui mais painéis de vidro. E vamos deixar eles brancos mesmo. Assim, ó. Bem bonitinho. Aqui, ó. Pronto. Agora, aqui e aqui. E com isso, a gente vai poder pegar o algodão doce e levar ele lá pra cima com a gente. Qual é o algodão doce? Vem cá. Fica aí, algodão doce. Agora, esse é o seu quarto e o meu, no caso, também, né? Vou deixar aqui umas plantinhas pras moas. Eu não acho que elas vão comer, mas mesmo assim eu quero. Por enquanto, vai ser essa salinha pequena, mas depois eu aumento. Deixa eu plantar mais aqui também, né? Só pra ter a plantação bonitinha. Aí, ó. Bem legal, né? Deixa eu guardar o que sobrou aqui. O próximo passo é a gente fazer uma incubadora. Vai usar oito pedras e uma tocha. Pra nossa sorte, a gente tem bastante pedra e tocha. Então, pronto. E, ó, conquista! Com isso, temos as incubadoras. E agora, o próximo passo é a gente colocá-las aqui. Então, uma, duas, três, quatro, cinco. Em cada uma delas, a gente vai colocar um ovinho de moa. Na real, eu só quero separar uma coisa aqui. Tanto pro ovo laranja quanto marrom. Deixa eu ver o que fala sobre eles aqui. O ovo marrom não dá nem pra colocar aqui. E o ovo preto dá. A moa preta consegue pular oito blocos no ar. Não fala sobre a velocidade dela, mas é a mais rara de todas. Que leora, né? Bom, pras moas funcionarem no incubador, a gente precisa colocar tochas aqui. Eu tô com medo de não ser o suficiente. Vamos fazer mais tocha enquanto isso. Cara, mas eu posso acreditar que a gente vai ter moas. Deixa eu guardar esses gravetos aqui do mundo normal, que a gente nunca usa eles. Tá. E enquanto isso, já que aí eu peguei linha, eu vou descer lá com o Godão Doce pra gente buscar couro. Porque com o couro, a gente vai poder fazer a sela. Pronto. E, ó, as barrinhas já tá subindo. Eu não sei quanto tempo vai demorar, mas pelo menos agora a gente tem bastante coisa. Deixa eu fechar aqui. Godão Doce, vamos buscar a cor. Pronto, já tenho quatro couro. Lá em casa eu tenho no mínimo um. E a gente vai precisar de cinco. Então, já temos a quantidade suficiente. O meu objetivo é ser o mais rápido possível. Porque eu não quero perder por nada o nascimento das nossas moazinhas. Mas você tá fofa. Peraí, boi. Escudo. Tô começando a achar que o escudo só funciona às vezes. Eu ainda não entendi muito bem como ele funciona. Enfim, sela feita. E também, agora que a gente tem linha, a gente pode fazer esse colar, né? Mas deixa pra depois. Agora eu quero ver o nascimento dos meus fios. Aqui, na real, peraí que eu acho que tem uma coisa que tá faltando. Aqui, se eu não me engano, elas comem essa pétala aqui pro crescimento delas. Bom, gente, vou precisar de vocês também, por sinal, pra comentar o nome pra cinco moas. Porque eu não vou conseguir arrumar cinco nomes nem ferrando. Mano, será que falta muito? Tá quase lá. Mano, a gente vai ter moas. Que da hora. Mano do céu, tá quase lá. Olha com um pouquinho falta. Será que vai nascer todas de uma vez? Será que vai nascer uma só? Como que vai ser? Peraí, deixa eu fazer o seguinte aqui. Deixa eu quebrar essa placa de pressão. Que daí eu fico aqui, ó, só esperando. E daí na hora, quando eu precisar sair, eu coloco ela aqui. Mano, eu tô tão animado. Olha só, falta só um tiquinho. Mano, a gente vai ter moa. Isso merece muito gostei, na moralzinha. Ó, ó, ó quanto falta. Nasceu a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. Mano, do céu, temos cinco moas. Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui e toma aqui. Mano, são nossas. Nós temos as cinco. Ó, tem a branquinha, tem a azulzinha, tem a preta com o olho vermelho, tem a lindinha. E tem essa marronzinha aqui que é mais amarelada, né? Mano. Gente, sério, ó o barulhão que fica. Eu vou esperar elas crescerem agora, porque daí a gente vai poder montar nelas, na real. Mano, é o poete mais fofo do Minecraft. Bom, só que de qualquer forma, hoje o dia já tá longo, então vamos dormir e vamos esperar amanhã pra elas crescerem e a gente poder voar com elas.